Fala aí galerinha, tudo bem? Aqui quem fala é o João, e é... Então, vocês viram o último vídeo que era a minha intro? Não sei se vocês gostaram, mas... Eu vou ver se tem como colocar daí, se é que de vez em quando eu acho que não funciona, sabe? Então, se tiver aí a intro, põe aí nos comentários, tá galera? Vocês sentiram falta disso, né? Pera aí, eu vou procurar alguns jogos pra eu mostrar pra vocês, que eu tinha achado. Bom, galera, voltei. É, agora a gente vai jogar... Vocês viram que tiveram uma bugação ali, né? No último vídeo, que era de... De Flater Facilite. Então, esse vai ser o primeiro episódio da série de... Flater Facilite. Parece como a voz de game, me desculpem, tá? Mas... Eu não sou... Nossa, nem sei por que eu tô falando isso. Sinceramente. E... E... Voltei, galera. Eu vou mostrar aqui pra todo mundo. Tô... 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 Gra... Um... 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 Do... Vi... 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 Te... Um... Tá. Vou escolher aqui o mapa, né? Computores Faltam Nossa, faltam ainda 4 computadores Vou expectar aqui Faleceu Nossa, menininha Foi que eu passei troll se deu mal Trolls nunca ajudam Sua troll Sua troll Olha pra mim na minha cara Sua troll Sua troll Sua troll Vai morrer ela Sua troll Sua troll E aí Pou, Pou, Pou Galera, eu sou o parcozer que eu vou me esconder aqui, ah não, eu vou subindo o teto da casa, tá, eu vou ter que ir pulando, um, dois, três, e não tem como, E ó, deixa eu mostrar esse segredo pra vocês, é bem secreto, ó, vocês não vão pra esse lado, põe uma nova música aqui que é bem melhor, ó, como vocês podem ver, não é esse lugar, tá, só pra mostrar pra vocês, não tô errado, a gente vai pra esse lado, e já vai dar, ó, mas daí você vai cair aqui, ó, Mano, essa, olha aqui, mano, que estranho, aí, meu amigo, a gente descobriu esse lugar, a gente tava tentando descobrir como é que se abre, pra ver como é que joga naquele computadorzinho, ou sei lá, Pra vocês ouvirem, mais alto, né, ixi, chamadas perdidas, minha tia e minha namorada, Ixi, galera, bugou? Hello, moto? Ih, galera, o que aconteceu, hein? Quero dar ali o rosto do meu amigo, hein? Tá, não é o meu rosto, hein? Confia em mim! Mano, eu acho que eu ouviu, eu sabia que eu tinha ouvido o som do Facilite? Ih, bugou! Bugou pro resto da partida! Facilite troxar, Facilite troxar! Galera, minha tia vai ficar ligando, tá? Então, me desculpe! Mano, o que é isso? Galera, vocês estão vendo que meu buraco tá se movimentando, né? Não sou eu! Pera aí, pera aí, galera, deixa eu ver lá! Ih, mano, eu vou sair daqui, é bem melhor do que ficar olhando o Facilite! Daí o Facilite sai e mata todo mundo! Assassino! Se eu encontrar dois computadores, eu termino o primeiro episódio do Facilite, tá, galera? Eu lembro que sempre tinha dois computadores aqui, mano! Mano, que música da hora! Não! Vamos esconder! Ih, 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 Ih! Que facilite o burro, né? Facilite... Não é burro, não! Não é burro, não! Só um pouquinho de germante, né? mas não é bom não? vai ficar achando que eu to ali, então melhor sair daqui vai para aqui, facilite, tchau, facilite eu passei eu que não vou atender a minha tia ligando tá galera não fiquem preocupados oxi cara bugado bora galera, bora galera bora galera, bora galera nossa que cara traidor mano não oxi ah tá, abriu a porta nossa ieee só tem nós três pode virar então terminamos o primeiro episódio tchau 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 tchau